Alô Massa Regueira do Brasil, eu sou Dubi Brau e estou totalmente ligado na sequência do estúdio Black Music. Aqui a sequência é respeitada, se liga! Mais uma exclusiva, exclusiva. Essa é mais uma exclusiva do estúdio Black Music, no comando do DJ Jackson Black. DJ Jackson Black, esse sim é o respeitado da sequência. Venha fazer parte da sequência do estúdio Black Music, o estúdio de cada dia vai crescendo. No comando tem o DJ Investidor, Jackson Black. O respeitado da sequência. Alô!